Lá vem o homem enganar Em poucos e fundo e em poucos segundos se faz conhecer Não porque eu faça aconteço e se sobem os treços eu faço descer Aí o povo acredita, se empolga e se agita e lhe entrega o poder Ele some sem deixar saudade, mas logo voltará de novo Retendo paulos com a parça, jogando outra farsa na mente do povo Ele some sem deixar saudade, mas logo voltará de novo Retendo paulos com a parça, jogando outra farsa na mente do povo Retendo paulos com a parça